Sempre vi aquela mina andando descalça no meio da rua Com o cabelo pro alto, menina magrinha com a canela russa Mas o tempo foi passando e a coisa mudou, olha o que aconteceu Tá vendo mano, olha o que você perdeu Olha o tamanho da bunda, olha a grossura da coxa Olha a menina descendo, já tá sentando com força Olha o tamanho da bunda, olha a grossura da coxa Olha a menina descendo, já tá sentando com força Deixou com a nove, loucou com água na boca Sempre vi aquela mina andando descalça no meio da rua Com o cabelo pro alto, menina magrinha com a canela russa Mas o tempo foi passando e a coisa mudou, olha o que aconteceu Tá vendo mano, olha o que você perdeu Olha o tamanho da bunda, olha a grossura da coxa Olha a menina descendo, já tá sentando com força Olha o tamanho da bunda, olha a grossura da coxa Olha a menina descendo, já tá sentando com força Deixou com a nove, loucou com água na boca Olha o tamanho da bunda, olha a grossura da coxa Olha a menina descendo, já tá sentando com força Olha o tamanho da bunda, olha a grossura da coxa Olha a menina descendo, já tá sentando com força Deixou com a nove, loucou com água na boca